Pimenta da família Munch, pimenta do velho Elio, pimenta virtual do professor Frink. Puxa vida, ele está aqui. O homem com estômago à prova de fogo. Tanto que sento por aí que ele engoliu uma colher enorme. Pimenta do quinto grau da casa de fogo do Ned. Pimenta de quinto grau, hã? Um, dois... Quem pensa que está enganando, hein? Ah, eu admito. É só de dois graus. Dois graus e meio. Eu só queria ser um grande homem na frente das crianças. Ah, é? Você vai ser preso? Veremos, filho. Uma entrada branda, tímida, apropriada talvez para pacientes se recuperando de cirurgia. Esse Simpson ali está se achando o papa da pimenta, mas este ano eu vim preparado para ele. Olá, chefe. Boa tarde, Homer. Vai uma pimentinha aí? Eu botei um ingrediente extra só para você, amigão. As impiedosas pimentinhas de Quetzalá Captenango. Plantadas na profundidade da floresta amazônica pelos temidos índios da tribo Burundanga. Ah, Wiggy, minha pimenta está esfria. Ah, Wiggy! A quente! 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 Me dá uma cerveja! Homer! Você prometeu não beber. Mas eu preciso, mano. Ah! Ah, maldito Igor, agora toda a cidade vai pensar que eu sou fraco na pimenta Espere, senhor, estou bebendo uma vela Não vai querer ficar com cera na boca, vai